Fala rapazes, aqui é o Xun trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera, um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou estar comentando aqui sobre essa nova SMG que foi lançada aí no MW3, a HRM9. Uma SMG que acabou de sair no passe aí nesse patch bizarro de mid-season que a gente teve, né? A Season 1 Reload. Isso, simplesmente o patch mais bugado da história. Basicamente quebrou o jogo, mas esse patch, entre muitas outras coisas, né? Trouxe essa arma que você conseguia liberar ela no passe de batalha fazendo alguns desafios, né? Eu fiz até uma cola aqui porque, como tudo nesse patch, né? Estava bugado dentro do jogo pra você saber o que você precisava fazer. Então, pra você liberar ela, você tem que fazer 10 kills mirado de SMG. Assim, tudo que eu falar é com SMG. Então vamos lá, 10 kills mirado, 10 kills com hip-fighting, 10 headshots, 10 kills com postura tática. E aí você liberava o último desafio que era 20 kills se movimentando, né? Cara, eu liberei ela e fui upar. Assim que eu peguei a arma, eu tive uma sensação muito estranha porque eu achava ela muito... Inconstante. Tinha hora que eu conseguia explodir os caras e tinha hora que ela vira uma hitmark puro. E aí, simplesmente, eu fui upando. Insisti. E, cara, quando eu comecei a colocar os attachments, a arma ficou outra arma. Completamente outra arma. Eu achei ela muito boa com um par de combate de curta distância, né? Muito, muito forte. Se você tiver uma mira boa, você explode os inimigos. Tenho o que falar. Eu que não tenho a mira boa. Tive essa sensação, né? Eu fico imaginando quem tem realmente a mira boa, o que vai ter. Eu sei que... Cara, eu fiquei até um pouco assustado em certas gunfights, assim, como eu conseguia... Explodir os caras. Mas... Enfim, ela tem uma cadência boa. Ela tem um recoil que eu acho um pouquinho alto. Dependendo da distância que você atirar... É... Você vai sentir um pouco. Dependendo do loadout também, porque eu fiz aquele loadout ali. É... Totalmente... Aleatório. Mas... Cara, vale a pena dar uma testada. Vale a pena você pegar aí, testar ela tanto no Warzone quanto no multiplayer. Porque simplesmente, mano... Tem grande potencial para ser uma das melhores armas aí do jogo. Até eles mexerem em alguma coisa. Mas é isso, rapaziada. É... É só uma dica aí para vocês quiserem... Liberar uma arma aí legal para vocês jogarem. E... Realmente... Assim... Achei os desafios também muito tranquilos de fazer. Você... Duas, três partidas você já consegue fazer aí. Liberar. Então é bom que eu vou te dar um... Um motivozinho para tu... Jogar algumas partidinhas de multiplayer aí variado. E liberar a arma. E é isso, rapaziada. É isso que eu tinha que passar para vocês. Queria pedir para vocês se inscreverem se vocês gostaram do vídeo. Se vocês... Puderem dar o like. É isso. Um abraço aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau.